Fala galera do YouTube, quem que fala é o Terra Super Games Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera E dessa vez pessoal, tô trazendo aqui pra vocês O segundo vlog Primeiro vlog eu tava falando a respeito do meu canal Como que vai funcionar E nesse segundo vlog, eu tô falando De uns problemas técnicos que aconteçam No meu canal né, o Thiago Rosa Eu mudei ele agora Nesse exato momento eu mudei ele agora Eu coloquei Terra Super Games, não vai ser mais Thiago Rosa Então não pesquise em Thiago Rosa Pesquise em Terra Super Games E por que que eu escolhi Thiago Rosa? Porque sei lá, não era pra ser esse nome Eu quero deixar Um único nome que é Terra Super Games É só isso Ah e outra coisa O pessoal ou o descrito Pessoa que tava vendo esse vídeo agora E não viu o primeiro Eu vou falar a mesma coisa Prazer, eu sou Thiago Rosa Fornazari Eu tenho 14 anos e meu sonho é virar Youtuber Bom, e o que que vai incluir no meu canal? A pessoa que tá assistindo aí Ele não vai incluir besteira Certo? Ele não vai incluir besteira Ele vai ser de todas as categorias Incluindo Comédia, terror, todas essas coisas aí Um vlog de vez em quando Não vai ter muito vlog Uma astrolagem Que ele, por exemplo Jogue água na cara da tua mãe É, faça a sua Sua, não Seu pai Seu pai grudar em durex É um exemplo É, e também Me mandem também desafios Um exemplo de desafio aqui Ó, TR Beba Beba água da privada É, um desafio Pelo amor de Deus Não façam eu fazer isso Pelo amor de Jesus Porque é nojento Admito, é nojento pra caramba Bom, é só isso que eu vim avisar É, como o canal mudou O nome do canal mudou, né Por probleminhas, né Como eu já falei É só isso Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Vão lá e cliquem em gostei Se gostaram muito mais ainda Tenha um like favorito Que isso vai me ajudar muito mesmo E galera Obrigado pela participação de todos vocês Beijos e abraços Tchau Uuuuh